Oi pessoal, tudo bem com vocês? É que eu peguei essas frutinhas daqui Aonde que é essas frutinhas? Nossa! De onde você pegou essas frutinhas? Lá Nossa, pessoal Lá e lá e lá Lá, Rony? É, um bloquinho ali Fala pro pessoal o nome dessa fruta Que é o nome dessa fruta? Seriguel Seriguela Seriguela Isso, é muito gostosa? Sim Então come uma aqui, come essa aqui Morde ela Qual o gosto? De nada de docinha? Sim Muita docinha? Pai, vamos pegar a outra? Vamos pegar a outra Olha o que eu achei, pessoal Eu achei bem uma frutinha ali, né papai? Isso aí pessoal Ensina o seu filho A cultivar o próprio alimento A cuidar da hortinha Das plantinhas, né filha? É Você pegou as duas frutinhas Isso Eu peguei essa de comer Tá gostosa essa vida E comer essa alma que é até gostosa Manda um abraço pro pessoal do Horta Suspense Fala Fala um abraço pessoal do Horta Suspense Fala um abraço pessoal do Horta Suspense Fala um abraço pessoal do Horta Suspense Isso, e me segue Segue o papai Segue o papai Isso Papai, agora eu sigo meu vídeo É o vídeo da Lulu Gente, ela pediu pra fazer esse vídeo aqui Pra vocês Tô até repetindo o vídeo Porque eu tô aqui na casa da minha mãe Né filha? Uhum Tem poucas coisas aqui de planta Mas aí como tem essa árvore bonita Seriguela E ela pediu muito pra gravar Eu falei Vamos gravar né gente Vamos gravar aqui Já que ela quer É uma coisa boa Então vamos gravar Gente do céu Eu tenho pessoal Um medo de pegar esses bichos É Agora vamos ver se a gente acha outra frutinha Aqui ó Vamos mostrar essa aqui pro pessoal Essa daqui ó Pega aqui ó Olha gente Como é que tá cheio Ixi, caiu uma Vai dando uma nova papai Isso Duas Tem mais lá? Tem Então pega Eu achei mais uma aqui ó Um Três Tem mais durinhos Eu achei uma ali Tem bastante né? É Tem bastante uma Olha papai Eu vou buscar uma ali Viu papai? Tá longe Não tá não? Você O que tá da minha mãe aqui é bem grande pessoal Ó Dá pra plantar bastante coisa Tá vendo? Outra mente eu vou ver se eu consigo plantar mais coisas aqui Né? Pra poder trazer mais conteúdo Inclusive vocês podem deixar dicas aí Sugestões Pra gente tá fazendo vídeos aí Pra vocês Tá gente? Eu sei que o pessoal tá me pedindo muito pra poder fazer vídeo Ensinando a plantar frutíferas em vaso Tá? Em breve Em breve eu vou estar postando aí pra vocês Né amor? É Olha papai Eu achei uma borboleta Tem borboleta Tem tudo Tem tudo E tem um bom ecossistema Que é uma terra boa Boa Então é isso daí Vamos mandar um abraço pro pessoal Despedir Fala Fala obrigado pessoal Obrigada pessoal Vou mandar mais um vídeo É Depois né? Depois Dá um tchau pro pessoal agora Tchau pessoal Tchau gente Nós vamos pegar uma Vamos pegar uma Tchau